Nos braços da mamãe, a pequena Maria Helena, de apenas 18 dias de vida. Ontem, Maria nasceu de novo. É que ela acabou engasgando com leite materno após ser amamentada. E a mãe, desesperada, saiu para pedir socorro e encontrou uma equipe do SAMU, que após uma manobra conhecida como Heimlich, salvou a vida da recém-nascida. O Giuseppe foi um dos socorristas que atenderam a ocorrência e conta como foi o atendimento. A gente estava indo em um deslocamento para uma autoocorrência clínica na noite de ontem. Aí a gente deparou com um carro que estava com o pesca-alerta ligado, buzinando, pedindo socorro para a nossa ambulância. Imediatamente ela falou que tinha uma criança engasgada no interior do veículo. Imediatamente a gente parou a ambulância. Eu e minha parceira descemos a ambulância, avisamos a central que tinha acontecido a situação. E imediatamente a gente iniciou a parte da manobra de Heimlich, que é a obstrução de vias aéreas. Que a gente fala OVASC, né? Obstrução de vias aéreas. E imediatamente a criança voltou, que a criança já estava meio sonolenta, meio mole já. A gente fez a manobra, a criança voltou à coloração normal e voltou a respirar. De acordo com informações do SAMU de Paranavaí, a criança foi atendida e encaminhada à unidade de pronto atendimento de Paranavaí para receber cuidados médicos. A nossa equipe conseguiu conversar com exclusividade com a mãe da criança, que não quis aparecer na reportagem, mas contou em detalhes como tudo aconteceu. Então, ontem à noite ela tinha mamada, ela estava dormindo, ela começou a soltar leite pelo nariz. Aí a minha irmã tentou desobstruir ela, minha mãe tentou, a gente tentou, mas ela ficou vermelha, só que ela não conseguia respirar. Aí a gente pegou, montou no carro, a minha irmã saiu buzinando, procurando algum socorro. Aí a gente viu a luz do SAMU. Ela começou a buzinar, eles já pararam, já fizeram a manobra para desengasgar ela. Aí pediram para levar ela na UPA, para ver como que ela estava. Aí depois ainda a equipe do SAMU foi atrás dela, para ver como que ela estava, foram lá na UPA, foram dar toda a assistência, fizeram raio-x. Aí só saíram de lá mesmo, na hora que eu tinha certeza que ela estava bem, assim. Mas graças a Deus, ponhou eles no nosso caminho. Minha irmã estava aqui, porque ela não mora aqui, ela mora lá em outro bairro, para socorrer ela. Foi bem coisa de Deus mesmo, assim, porque socorreram, foi coisa de filme, assim, porque não tinha. Eles só vieram fazer um exame clínico, nenhuma ocorrência mesmo, eles não vieram fazer, assim, com socorro de urgência, assim. Foi bem coisa de Deus mesmo, eu queria agradecer o Giuseppe, a Trindade e a minha irmã também, a Deus muito, porque salvou a vida da minha filha, porque hoje ela podia não estar aqui mesmo. Foi momentos de desespero mesmo, né? É horrível, uma sensação horrível, assim, se eu não ver seu filho respirando, assim, ou se ela chega até arrepio, só de lembrar, porque vai, vai, olha, só de lembrar. E agora, como é que é para você ter sua filha de volta, nos braços aí, tranquilinha? É, uma tranquilidade, ainda fica aquele medo, né, de amamentar de novo e dela engasgar, assim, quase não dormindo, para ter certeza que ela está respirando de novo. O importante é que ela está bem, né? É, o importante, graças a Deus, graças a eles, ela está bem agora. O importante, graças a Deus.